Ô, Fabiolinha, faz tempo que eu tô pra te perguntar, cadê o safadão? Faz tempo que eu não falo dele aqui, né? Por onde anda o Wesley Safadão? Cadê o Safadão que não tem mais notícia dele, ele anda sumido, depois que ele cortou o cabelo parou de aprontar. O que que aconteceu com o Safadão? Onde está Safadão? Olha, o Safadão... Ele não é mais safado? Não, oficialmente não. Ele só é Wesley agora. O Safadão virou sócio de uma casa de shows. Ah, tem notícia dele hoje? Tem, hoje tem notícia dele. Hoje, faz tempo que não tinha, né? Pois é, é verdade. Aí ele virou sócio de uma casa de shows e investiu 19 milhões de reais. Nossa, é isso. E agora ele é dono de uma casa de shows em Olinda, em Pernambuco. Comprou uma parte aí dessa casa, segundo o jornal O Dia. E ele tá dando show lá em Olinda, então? Ele tá dando show em vários lugares, né? Mas agora ele é dono de uma casa de shows. Ué, tá certo. Eu acho que enganaram ele, viu? Por quê? Porque 19 milhões é muito. Não é tudo isso aqui. Não é tudo isso. É, depende sim. Eu conversei com um arquiteto, Fabrício, que é um amigo meu. O cara falou, Cotinho, não existe limites pra uma casa. Hoje, Fabiola, se você vai reformar a tua casa, não existe gasto máximo. Tem torneira que você paga 200 reais, tem torneira que você paga 2 mil reais. Tem um soquete, o soquete pra colocar a lâmpada. Soquete também é bem antigo. Quem é soquete mesmo? Aquela coisa linda. Tem de 300 reais, tem de 50 reais, tem de 3 mil reais. Uma loucura hoje. Então, se ele fez uma casa sofisticada... Uma coisa que eu acho legal, esse pessoal, é que eles estão aproveitando o dinheiro que eles ganham pra investir. Exatamente. E tem gente que não tem que jogar muito, amanhã não tem nada, fica zerado. Como tem muito jogador de futebol que acontece isso. Nós temos que ir para quem investir. Olha! É, Judite, você quer investir em quê, Judite? Eu e você, Romulo, nós vamos montar um esquivão. O que você quer montar? Eu e ela, quiosque. Não, ela não pode montar quiosque. Quiosque não, quiosque. Sabe o que eu vou fazer? É quiosque na praia. Eu vou vender a Judite na 25 de março, que eu já vi uma você falsificada de você. Estão vendendo o Judite falsificado. Não. Ó, canta pra mim uma música do Wesley Safadão, vai. Agora, você que está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque, chonando na balada. Essa eu não sei muito não. Caiu o óculos, mas foi isso. Caiu o óculos. Caiu o óculos.